Hoje a gente vai ver o que? A instalação de um interruptor paralelo. O que que é interruptor paralelo? Não é todas as casas que tem, mas se você tiver, por exemplo, num quarto, você quer chegar na porta e acender a lâmpada, perto da porta, na entrada. E depois você vai deitar, tem um interruptor lá na cabeceira, você quer apagar a lâmpada, sem voltar lá naquele interruptor da porta. Ou seja, você pode acender ou apagar em qualquer um dos dois interruptores. Se a lâmpada estiver apagada, você bater em qualquer um dos dois interruptores, ela vai acender. Se ela estiver acesa, você vai em qualquer um dos dois, se bater ela vai apagar. Então, como que funciona esse esquema? Você tem aqui um sistema monofase, você tem a fase aqui e o neutro. Você vai ligar a fase até esse primeiro interruptor aqui. E depois o neutro, você vai ligar até a lâmpada. Aí, conectando esses dois interruptores aqui, você tem o retorno. Aqui tem um retorno, um retorno e aqui um retorno que vem da lâmpada. Então, nesse interruptor aqui vai chegar três retornos. E aqui vai chegar a fase e dois retornos. Aí, o que que você faz? Você vai ligar essa fase aqui, você vai ligar no pino central desse interruptor. E a hora que você bate, ele vai conectar essa fase aqui ao A ou B. Então, ele está sempre conectado. A hora que você bate no interruptor, se ele estiver no A, ligando a fase com o A, você bater, ele vai ligar com o B, ele vai inverter. E aqui você tem três retornos. Um que vem da lâmpada e aqui a mesma coisa. Esse que vem da lâmpada vai ser o central. E esse central aqui, ele pode estar ligado ao A ou B. Então, é assim que funciona o sistema paralelo. E aqui eu vou fazer um esqueminha. Isso aqui vem da rede. Esse aqui vem da rede. Chega aqui. E aqui está um interruptor e o outro interruptor. Então, isso aqui chega no centro. E o interruptor está nessa posição. Está ligado no A. E o outro interruptor está vindo da lâmpada e o da lâmpada está ligado no A. O que vai acontecer aqui? Está passando a corrente. A corrente vem aqui. Vem aqui. Fechou o curto. Quer dizer que a lâmpada vai acender. Se por um acaso você bater nesse interruptor aqui, vai ficar A e B. A lâmpada está apagada. Se bater nesse daqui, vai ficar B e B. Ela está acesa. Então, toda vez que tiver A e A, está ligado. B e B, está ligado. A e B, está desligado. E B e A, está desligado. Então, esse aqui é um esqueminho. Aqui está o interruptor. Chega aos três fios. Esse aqui você coloca central e esses dois aqui. Esses dois aqui vai ser na lateral. O que vem da lâmpada? Você coloca central aqui e os outros dois, o quê? Os outros dois na lateral. Então, assim funciona. Aqui tem o interruptor paralelo e aqui outro interruptor paralelo. Ele é diferente do interruptor simples. No interruptor simples, só tem dois fios. Aqui você está chegando a três fios. Um, dois, três fios. Então, esse é o esquema que funciona o paralelo. Se por um acaso você bater nessa tecla aqui, ela sai daqui, sai do A e vem aqui para o B. O que aconteceu? Apagou a lâmpada. Vai ficar aqui B e lá vai ficar A. B e A. Está apagada. Por quê? Vem a rede, ela chega aqui e ela não tem conexão lá com a outra. Com o que vem da lâmpada. Então, a rede chega aqui e para. E se bater em qualquer um dos dois agora que está apagado, se bater nesse aqui, ele vai ligar. Então, qualquer um dos dois. Se estiver apagado, você bater no interruptor, acende. Em qualquer um dos dois. E se bater no outro interruptor, se estiver acendo, vai apagar. Então, você pode usar esse esquema aí e pode montar quantos interruptores você quiser. Paralelo, você pode montar dez paralelos nesse esquema aí e sempre vai ter, sempre vai... Você bater em qualquer um deles, vai... Se está ligado, vai desligar. E assim vice-versa. Obrigado a todos. Vocês vão ali fazer comentário, compartilhar, dá um like. Que é bom para mim continuar fazendo as postagens. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.